O futebol sempre esteve na minha vida. Desde pequeno, eu sou capixaba do interior, do interior, do interior, do Espírito Santo. E lá a gente jogava bola, não tinha bola. No meu tempo, eu com essa idade, não existia essas bolas que hoje tem. Então a gente chutava laranja, bola de meia. Então eu me lembro jogando bola desde pequeno. Futebol é a válvula do escape. Porque a gente, apesar de eu trabalhar num trabalho que eu gosto, sempre gostei, futebol acaba sendo o relaxamento do final de semana. Só que a gente exagera um pouco mais. Até o ano passado, eu jogava quatro peladas por semana. Mas agora não dá mais, só joga duas ou três, quando dá. Mas é um relaxamento que você chega em casa relatado e faz parte do dia a dia. O Lúcio, com o passar do tempo, ele começou bem. Mas com o passar do tempo, acho que o joelho dele deu problema no motor, né? No joelho. Problema de peça, né? E ele começou a cair um pouco o nível. Mas ele, graças a Deus, ele joga do meu lado e aí eu consigo recuperar as falhas dele. Mas é uma ótima pessoa. Ele é zagueiro, é zagueiro. O jogo dele é limpo, ele joga mesmo na bola, não tem nada que machucar ninguém, não xinga ninguém. Daquele zagueiro calmo. O que motiva jogar bola é justamente ter os amigos, ter os amigos no clube de várias idades. A gente faz uma amizade muito boa, um relacionamento bom. E como eu jogo peladas em locais diferentes, são amigos diferentes. Essa convivência ajuda no relacionamento social que a gente precisa ter ao longo da vida, os amigos, os parceiros. E também desestressa pelo... porque você sabe que você vai começar uma semana relaxado. Meu nome é Lúcio Lúcio Teixeira. Sou professor de técnicas agrícolas da rede do município desde 1977. Trabalho nesse CIEP desde 2007 até agora. Aqui eu faço dupla regência e trabalho também numa outra escola em Santa Cruz, que é a minha matrícula definitiva. Eu escolhi ser professor de técnicas agrícolas porque eu sou do interior, do Espírito Santo, nasci na roça. Eu sempre cultivei horta desde criancinha com meus pais. E sempre gostei do campo, sempre gostei dessa área de toda a vida. Eu não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar com a agropecuária, com os animais e as plantas. Há dois anos atrás, nós tivemos... eu dei a sugestão para a diretora de a gente criar codona, não para abate, mas para produção de ovos. E aí os ovos, então, são distribuídos para a secretaria. Então, a partir do momento que a gente fez a criação de codona, a gente viu que teria que ter um benefício além da produção de ovos. Então, nós começamos, então, a fazer o nosso adubo a partir também... Uma das partes da nossa compostagem é o esterco das codonas, que é muito rico por causa da ração. A ração é rica, o esterco também é rico. Trouxemos os alunos e eles fazem o trabalho. Então, eles têm uma organização já para poder fazer. Cada grupo já sabe o que faz. Eles já colocam a água, a água é trocada todo dia, é lavado todos os bebedouros. Os comedores são completados até uma certa altura. E as bandejas onde ficam as fezes são tiradas e colocadas no carrinho e transportadas para o lugar onde fica o monte de adubo das codonas. A proposta pedagógica da escola, ela vem desde 2001 com o tema Pontos para o Futuro. Então, são caminhos alternativos, meios que a gente vem buscando trilhar para conseguir ações sustentáveis para o mundo melhor, para as nossas crianças. Então, Pontos para o Futuro, quando a gente busca esses caminhos, a gente está buscando principalmente uma educação ambiental que promova o futuro para eles. Porque sem esse espaço, realmente, sem os recursos, que futuro que eles terão? Hoje, nós vamos trabalhar aqui na horta, vamos fazer dois plantios. Nós vamos plantar a semente de coentro, vamos preparar aquele canteiro ali com as ferramentas. A gente vai usar as ferramentas daqui a pouco. E vamos fazer um plantio com a semente de coentro, que é maior, não precisa areia. E um plantio de manjericão, que a gente vai colocar depois o pacotinho. Bom, aqui a semente de manjericão, a gente coloca na areia. O objetivo é só espalhar a semente, para não plantar todas juntas. Professor, para que serve essa casca de ovo? Essa casca de ovo a gente coloca em cima das madeiras, em cima de todos os canteiros, para poder espantar o ataque das borboletas nas plantas. Não é cientificamente provado, mas isso já funciona há muitos anos, nas hortas orgânicas, hortas que não usam agrotóxicos. E com ela colocada nessa altura, imagina-se que a cor branca das cascas de ovo, elas não pousam. A escola tem a finalidade, óbvio, de além de ensinar a parte cognitiva na sala de aula, os alunos, se pudessem todas as escolas ter uma formação especial, ter um ensino extra classe, seria excelente. Os alunos passam a ter uma motivação muito boa, eles passam a ter comportamento melhor, eles passam a ser os melhores alunos da sala de aula, porque eles têm um compromisso com o que eles fazem, cuidados, e eles passam a ter mais cuidado no seu cotidiano, na sua vida em casa e aqui na escola mesmo. Eles são os exemplos das escolas, dos alunos na sala de aula. Dentro do projeto da escola, nós sempre trabalhamos a questão da sustentabilidade, a questão da alimentação de qualidade, a questão do cuidar da natureza, até da preservação da água. Nós sempre trabalhamos isso, só que hoje de uma maneira mais densificada, né? Os alunos têm também a horta hidropônica, que é um sistema diferente, que não existe no Rio de Janeiro, nenhuma escola, a não ser aqui eu trabalho também em paciência, e é uma novidade para todos. Nós estamos dentro de uma estufa hidropônica, onde a gente cultiva as hortaliças, ou as olerículas, como é que se chama, sem contato com terra. Não temos contato com terra, desde o início até a colheita. Começamos com o tomate, que já vem, ele começa a madurar de baixo para cima, até ficar, né, começa a ficar, aqui já está maduro, já dá para se comer, depois a gente pode tirar aqui e comer, cada um o seu, vocês vão ver que diferença é o sabor do tomate hidropônico para o tomate com agrotóxico. Quem quer comer tomate? Eu! O principal no projeto é o protagonismo juvenil, né, você é protagonista daquela ação, e eles se sentem muito importantes, a valorização disso é muito importante, a sua participação para o mundo melhor, para a educação ambiental é muito importante. Então, crianças, né, que às vezes tem um comportamento que não é muito bom, passam a ter uma responsabilidade maior quando elas passam a vir cuidar da hidroponia, tem a responsabilidade de vir olhar as codornas, tem que vir molhar, né, ver se está tendo o sistema de regar as plantas, está funcionando, então é uma parceria. Eu gosto porque a gente vai, capina, a gente faz várias coisas aqui, planta, cuida da horta, cuida da codorna também e come fruta. Antes eu não gostava de comer alface, não gostava de comer fruta, essas frutas assim, mas agora eu conheci, agora eu como de tudo. Ontem ele estava comentando, né, um diaviz do alface roxo, que ele estava falando, mãe, se ela já comeu alface roxo? Ele falou assim, mãe, vou trazer para a senhora, que é bom que a gente come na escola. O Lúcio, ele tem contribuído a cada bimestre que eu ensino. O primeiro bimestre eu ensinei sobre litosfera, rocha, terra, e meus alunos tiveram contato com os três tipos de terra aqui. Ele me forneceu para uma aula prática na minha sala de aula, areia, argila e terra preta, porque são os três tipos de solo que nós aprendemos em sala. No segundo bimestre, o Lúcio também nos ajudou com a hidrosfera, que é o estudo da água. E ele, nesse momento, está fazendo aqui a coleta de água, e muitos dos meus alunos estão fazendo coleta de água em casa. Inclusive, eu também faço na minha casa, porque o Lúcio me explicou como é. Partiu deles a coleta da água da chuva para reaproveitar na horta orgânica. Começaram com baldes. Eles estavam pegando baldes e colocando para reaproveitar a água do ar-condicionado, a própria água da chuva. Então, aí foi pensado em conjunto com o professor Lúcio, aí montaram esse sistema de captação da água da chuva. Eu chego em casa, deixava a água aberta, esse negócio assim. Escovava o dente, deixava a bica aberta, não fechava. Tomava banho, passava a sabonete, deixava o chuveiro aberto, não fechava. Agora eu fecho. Poder preservar mais o meio ambiente, cuidar das plantas, ter uma alimentação mais saudável. Antes, eu apagava a luz no meu quarto, deixava a televisão ligada, o rádio ligado, deixava tudo ligado. Agora, se liga tudo para poder preservar. Eu me sinto um pouco, assim, identificada com ele, porque nós somamos o nosso entusiasmo e a nossa animação e procuramos fazer o que seja de melhor para a comunidade, para as crianças. Ele tem muita vantagem e eu não preciso me preocupar, porque quando ele solicita, eu procuro acompanhá-lo, procuro estar oferecendo a ele a parte da infraestrutura e só divulgo. E ele executa, e muito bem. A educação ambiental faz parte daquilo que nós devemos ter todo brasileiro, que é cuidar do planeta. Se cada um fizer um pouquinho, cuidar do destino do lixo, cuidar de reaproveitar a água, cuidar do solo, porque a gente precisa das plantas, de onde a gente retira os nossos alimentos, o mundo só vai ficar melhor e a gente vai deixar para a próxima geração. Ele não é mais que um professor, é um iluminado que veio para somar, através da educação, com a sociedade, principalmente num espaço como esse, numa comunidade como essa, que precisava de mais alguns alertas, e ele consegue transmitir isso através das nossas crianças. Ele ensina muitas coisas. E ele é um ótimo professor. Obrigado, tio Lúcio, por ensinar a gente a plantar aqui, para a gente poder lembrar e preservar mais a natureza. A gente gosta muito de você. Professor Lúcio, obrigado por a gente estar aqui, sem a xenoponia. A escola não tinha essas coisas aqui. Graças a você, tudo isso que está aqui em volta da gente, é por causa de você. Muito obrigado. A gente não imagina que quando você está passando conhecimento para os alunos, fazendo o seu trabalho do dia a dia, que isso vai entrar tanto na mente dos alunos. A gente não imagina isso. Mas quando eles expõem isso espontaneamente, então você vê que alguma coisa foi feita. E a gente se sente gratificado, porque percebe que esses alunos vêm e captam alguma coisa do que foi passado. Mesmo eles sendo pequenos, novos, eles passam a ter alguma coisa, uma bagagem maior, que pode marcar até a vida deles futura. O maior desafio daqui é colocar um sucessor, porque o trabalho aqui não tem desafio. Aqui eu faço com o maior prazer e com a maior alegria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto